O rapaz aí que foi preso pelo pessoal da P2 na Zona Norte, acusado de um homicídio, também falou com a gente. Os policiais militares da P2 prenderam na Avenida Saúl Eukind e o David Júnior Dias Gonçalves, 26 anos, acusado de homicídio. O David, você tem envolvimento na morte do Guilherme mesmo? Quem ia se mandar de prisão então, David? Os outros inventam, mas não tem nada a ver não. Conheceu o Guilherme? Não, nunca vi na minha vida, nunca tive nenhum problema com ninguém disso aí. Mas e do nada assim, surgiu o seu nome? Então, não sei, mas os outros que inventam. Eu não tenho nada a ver com isso aí, mó injustiça, isso aí da minha vida que eu já aconteci isso aí. Não sei se Deus é justo, isso aí não é certo. Você não tem ideia do porquê que surgiu o seu nome nessa investigação? Não tem nada a ver com isso aí. Não tem nada a ver, nem é uma agulha, nem é uma agulha. Você conhece essa briga entre gangues rivais do João Paz, do Marinho Cecília? Eu moro ali, né, então todo mundo sabe, mas eu não tenho nada a ver com isso aí. Depois da morte do Guilherme, teve mais um monte de homicídios ali, né? Não tem nada a ver também. Piorou, eu tava, quando que o Guilherme morreu, quando que ele morreu, eu tava de cama. Nem saí de cama, mal é mal saí no portão da minha casa. O que você tinha acontecido? Duas cirurgias, no estômago, eu tenho a barriga inteira aberta. Você consegue provar isso? Ah, só se eu erguei com a minha camiseta, que você vai ver. Você consegue provar que no dia que o Guilherme foi executado, você tava de cama? Eu tava atrás de provar mesmo, por causa disso aí mesmo, isso aí é injustiça, isso aí não é certo. Será que o delegado pediu a sua temporária, não tinha a churra, depois pediu a preventiva, né? Uhum, por causa disso, mas é porque é conselho dos outros, mas não se apresentar, né? Você não se apresenta, mas eu não devo nada. Conselho errado, né? Errado. Porque o procedimento mais comum, você não deve nada pra justiça, não deve nada, é só ir lá se apresentar, de repente não tinha se mandado de prisão. Tá certo, é verdade. Vai provar inocência? Com certeza. Já provou, não tem nada a ver com isso aí. Na verdade não provou que isso aí tava mandado de prisão em vigor ainda. Uhum, mas tá resolvendo, se Deus quiser. E hoje, por que fugiu, cara? Ah, porque deve, né? Fazer o quê? Porque deve? É, porque, o que eu tô falando, eu devo numa situação que eu nunca não tenho nada a ver. Os outros colocam numa situação que eu não devo, eu não vou falar mais nada, não. Você tá assumindo bronca de ninguém, não? Não, não devo nada, não, rapaz. Não tem por que assumir bronca de ninguém, não devo nada, não. Hoje fugiu porque tinha conhecimento de mandar de prisão, então? Eu não devo nada, eu não fiz nada, isso aí é uma injustiça que tá acontecendo. O cara se entrega sozinho, né? O delegado pediu a temporária, ele não se apresentou. Aliás, o delegado já... Ele tinha conhecimento que o delegado tinha alguns indícios de que ele teria envolvimento no crime. Ele sabia, não se apresentou. Ele ficou sabendo que o doutor Paulo Henrique Costa pediu a temporária dele. Ele também não se apresentou. Daí ele ficou sabendo que saiu a prisão preventiva. Daí que ele não se apresentou mesmo. Você vê que na pergunta eu falo pra ele, mas por que hoje fugiu? A quem deve, né? A deve? Eu não vou falar mais nada. O cara se entrega sozinho. E hoje, olha como que ele foi preso, cara. Os policiais da P2 estavam atrás de um suspeito de tráfico. Quando ele viu os policiais, cara, ele montou no carro e sumiu. Ele saiu de um residencial na região norte e fugiu pela Saoioquim. De cara ali, sentido, quarto da sede da 4ª Companhia. E foi abordado em frente à sede da 4ª Companhia Independente. Os policiais abordaram, olharam e falaram, não, não é esse cara não. Não é esse cara aqui o suspeito do tráfico. Mas por que você correu? É porque eu tenho mandado de prisão. Foi isso que... Vai contar um negócio. Você pediu para ser preso mesmo, né? David Júlio Dias Gonçalves. Vai margar um tempinho de casa aí. Até se explicar, hein? Vai demorar um pouquinho.